Comerciante cai de uma altura de 10 metros na zona norte de Ribeirão. Um acidente aconteceu hoje no Pontilhão da Via Norte com a avenida Tomás Alberto Otoli. Motorista de 29 anos foi socorrido para Santa Casa com ferimentos. A polícia foi acionada para saber o que teria ocasionado a queda.